Eu quero que vocês me respondam assim, ó Chegou a hora, não dá mais pra segurar Quem me chamou? Não deixe comigo, eu sou a menina de olhar Não deixe comigo, eu sou a menina de olhar Queria agradecer a dona Regina pelo convite A nossa querida Estação Primeira de Mangueira Queria agradecer o carinho de todos os salgueirenses De toda a comunidade, de todos aqui presentes Vai! Aluna São Pedrosa! Aluna Escola Querida! Tem que ouvir! Canta! Canta! Canta, magueira! Vamos lá! Quem me chamou? Grande! Que me chamou? Meu Deus! Não deixe comigo, eu sou a menina de olhar Quem me chamou? Grande! Chegou a hora, não dá mais pra segurar Que me chamou? Se é muito amor! Meu Deus! Eu sou a menina de olhar Não deixe comigo, eu sou a menina de olhar A sua força, a língua-te, onde a doção brilha no dia, oiá! Minha batia, minha fé, minha fé, o abelê, meu sacé! Fiz um pedido pro mundo me abençoar, o xauá, xauê, palá-lá! A minha santa, minha tosteira, minha filha, da lumeiro, o rosário de maria! Sinto o perfume, não brinca na gareli, não embate o chile, começou a batoninha, oiá! O meu saco do tambor, se for! Seu salva-de-ra-vá, xauá, xauá, é o tempo da manhã da mil-se, oiá! Seu salva-de-ra-vá, vai passar, vai passar, oiá! O meu saco do tambor, se for! Seu salva-de-ra-vá, xauá, é o tempo da manhã da mil-se, oiá! O meu saco do tambor, se for! Seu salva-de-ra-vá, xauá, 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 xauá! O meu saco do tambor, se for! 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 Amém. 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 Amém.